Música Nazaré Paulista é trilha conhecida localmente como Volta do Cristo. A gente está na beira da represa do rio Atibainha, a mais ou menos 70 km de São Paulo, na pousada Fazendinha. A gente vai subir as montanhas aqui atrás em direção a Piracaia, para chegar no bairro Vicente Nunes e vai voltar beirando a represa do rio Atibainha. Essa é uma trilha do volume 1 do Guia de Trilhas em Ciclopédia. Vambora? Música 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 Essa é a trilha mais longa de Nazaré. A gente está em uma subida agora de 3 km. Uma subida íngreme, mas pedalar. Música 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 A Nazaré Paulista é uma região perfeita para mountain bike. Como vocês podem ver aqui atrás, muita montanha, subida, umas descidas ótimas. É isso aí, bora pedalar. Música 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 Aqui é a trilha absolutamente, da direita que segue para Piracaia, que é outro roteiro. A gente vai seguir para a esquerda em direção da Natalia Paulista, para pegar a represa e voltar para o Osanis. Esse é o último trecho de subida da filha, é uma subida bastante íngreme, mas ela tranquila porque não tem muita erosão, é só deixar nas marchas bem mais leves e você consegue A gente não tem muita errosa, é só deixar nas marchas Tchau, tchau. Tchau, tchau.